Ai, ai, ai gente, tudo bom com vocês? Então, eu estou aqui para começar mais vídeos, mais vídeos para vocês. Esse vídeo é das 5 músicas que eu sou amante. Eu tirei essas 5 músicas esse ano inteiro, eu pensei, tá, deixa eu arrumar isso. Eu pensei, então hoje a minha era uma própria... Bom, eu não vou colocar, eu vou falar música, vou colocar o mesmo assim na música. Eu não vou colocar a música inteira, tá, porque vai dar coisa fina que eu não sei, não sei se eu estou falando, tá. Então, eu vou colocar só uma parte bem pequenininha da música, eu ganhei aqui a música do meu celular, só uma música que eu marquei, né. E as outras músicas eu vou procurar no YouTube, porque eu estou previsto baixar. Bom, a primeira música que eu estou amando é a Sour de Justin Bieber. Olha. É, vocês viram, eu não vou colocar inteira noite, né. Mas depois é só para vocês precisarem de colocar na descrição de todos os vídeos. Bom, todas as músicas que eu vou falar, eu vou colocar. Bom, então a primeira música é Sour de Justin Bieber. Bom, a próxima música, a próxima música que eu estou amando é a da Taylor Swift. Batei. Espera aí. Olha. Falei, está caindo. Espera aí, eu vou fazer um aspecto, porque a mulher que faz, né, acha que é muito bom. Bom, vocês vêm que eu não vou colocar a música inteira, né? Bom, então a segunda música é Blackface. Ela tem um aspecto. Bom, gente, a terceira música que eu tô amando e tô amando inteiro, é a Shake It Off da Taylor Swift também. Bom, vocês vêm, eu vou colocar a música inteira também. Bom, a próxima música, a próxima, a próxima música é a Chandelier da Cia. A próxima música, a quinta música e a última música é a... A Chandelier da Cia. A Chandelier da Cia. Bom, então essa é a quinta e última música, acho que é a lema de Justine. Bom, 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 bom. Bom gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se não esqueçam de deixar seu like. Seu like. Seu like favorita e não imagina nas nossas redes sociais para divulgar o canal. Se inscreva, siga as redes sociais que vocês tenham gostado de ouvir no vídeo. Se vocês querem baixar essa música que eu falei. Todo mundo vai lá na descrição, tá bom? Beijinhos e tchau.